A gente vai ficar lá em cima. É no alto, processo. A gente vai ficar lá em cima. Tá no alto. Isso. Só tem que pegar dentro da bola. Quando tiver chegado. Vai, pode jogar. Joga na frente dele. O roteiro veio. Joga na frente. Boa, boa. A gente vai chegar na bola, o Gabriel. Joga na mão dele não. Isso. Ele tem que ir. Joga na frente. Aí, já foi. Mais cinco dessas, vai. Um. Um, já dava, já dava. Três, vai. Tempo de bola aí, irmão. Tempo de bola aí. Tempo de bola aí, molhava. Não é pra deixar ele tá aqui. Vai, vem embora. Vem agora! Vem embora!